Ah, foi! Ela postou e eu repostei. O vídeo dela foi... Kiara, o palco é todo seu. Cante aí. Arrasa! O nome dela é Kiara! De Lagoa de Dentro, Paraíba. Eu vou não valorizar. Com certeza cê vai me perder. Embora eu te ame sim. Eu juro não vou suportar. Viver você me enganar. E já cansei de perdoar. Se liga no que eu vou ser. Me amo mais do que a você. Por que? Você roubou meu sentimento. Depois roubou com seus amantes. Mas agora eu vi que não valia a pena te amar. Mas sim, por que? Toda vez que eu caminava. Você vinha e aprovava. Só eu sei o que gosta de sofrer. Que se amará. Vai me perder se não valorizar. Amo, amo você. Mas se não valorizar. Vai me perder. Me pode ter a pena. Amo, amo você. Mas se não valorizar. Vai me perder. E entretene o coração. Pois tu não é ilusão. E um jão pra mim. Sempre foi assim. Sinto muito meu amor. Mas o meu tempo acabou. E por que? Você roubou meu sentimento. Depois roubou com seus amantes. Mas agora eu vi que não valia a pena te amar. Só sim, por que? Toda vez que eu te aceitava. Você vinha e aprovava. Só eu sei o que gosta de sofrer. Só eu sei o que gosta de sofrer. Uma salva de palmas para a Chiara, maravilhosa. Eu quero agradecer, né, a nossa querida Solange, por ter deixado, né, eu fazer a participação aqui como especial para mim. Um beijo. Um beijo, minha princesa. Um beijo. Um beijo. Um beijo.